Fala galera, mais um vídeo do GoDev e pra você que está assistindo pela primeira vez já aproveita e já se inscreve, já aciona o sininho porque isso é muito importante pra gente e pra você que é um visualizador sei lá, um inscrito frequente muito obrigada pela sua presença novamente já deixa um comentário, like, compartilha com os amigos porque esse canal tem que bombar e vocês fazem um papel muito importante aqui hoje como vocês estão vendo eu estou com uma convidada muito especial que é a Miriam a Miriam também é youtuber agora também tem um canal enquanto a gente vai deixar o arroba lá no celular como é o nome do canal? Miriam Pobres Miriam Pobres de Querma muito fina essa mulher e hoje Miriam, sabe por que eu te convidei? porque você era uma das pessoas mais pedidas está querendo ser feliz? juro pra você quem você acha disso? fico, eu fico feliz eu adorei o que a topou a Miriam fofa tudo gente vocês devem ter visto no mais vai tirar a onda de kart pega a onda, faz stand up só, não tem nada a ver se a minha idade gaiar que mergulha faz de tudo gente mais do que a gente né que é mais jovem energia pura essa mulher, entendeu? tem mil limitações, a idade está chegando imagina, tem energia que dá e sobra e vem cá Miriam você sabe que vai sempre fazer um bate-papo né e eu preparei aqui um croquete de ramon para você chique, mas por que? para combinar com o liricovo você fez vamos deixar depois a receita aqui para a galera fazer um drink em casa então chiqueira e manda aquele drink que a Miriam fez para a gente e você vem para a gente e vai fazer um papo e a gente vai gostando que a gente gosta né Miriam vai gostando muito chiqueira ai mais ou menos eu entendo né, chique é você a gente pode perder a foda é o nosso estilo né você é uma mulher poderosa ai você também né engraçado que as pessoas achavam que a gente se odiava é verdade mas a gente vai explicar tudo para a galera a gente sempre se respeitou muito a gente sempre se respeitou muito a gente se chamou a sua profissão como você começou na vida eu se identificou né me identifiquei muito porque a minha também foi bem parecida esse negócio de pai não ter dinheiro, ir atrás um brinde, sucesso para a gente né saúde, amor, felicidade, alegria né quando a gente está achando que a alegria tudo dá certo né dá e depois sorriso de ensino a minha mãe vai para o canal e vai puxar meu zap você tem que ter convidada desde o começo sempre elogio o teu canal você não é espontânea sua espontaneidade você vai longe tem certeza ai gente, tomara né mais um brinde mais um brinde para a gente começar a que interroga agora daqui a pouco eu estou te entrevistando pessoal tipo lá até assim né ai deixa eu até mostrar gente olha o presente que ela trouxe para mim não é um deboche, não é vazão não né Miriam não, não é isso aqui é o que que me lembra né era um recepia gente eu quase me lasquei e me eliminada foi Miriam fala assim, você torceu para sair esse dia não não, você não não torci para você torceu para o outro né estava torcendo para outra pessoa deixa eu te perguntar Miriam assim eu acho que é legal a gente contar para a galera porque você é uma pessoa que tem uma profissão você é super independente já está há muitos anos já está dentista tem todo o suplemento e tal você estava bem sucedida por que que você procurou assim nas testes? você pensava em mudar de vida mesmo? você queria? ou o que que você buscou? eu busquei mesmo uma aventura uma aventura saindo do cotidiano e também não achei que eu fosse ser chamada você faz assim ah, fazer quem sabe se joga né é, se joga você é assim já viu é, sou eu queria uma aventura e falar assim, é Deus, mas é tudo bem eu não treinei aliás eu estava um ano um ano sem cozinhar eu estava um ano praticamente sem cozinhar eu estava assim só indo fazendo trilha sem treino nem nada sem te procurar eu estava lá vou fazer aí deu uma estudada fiz a inscrição e um dia entrou no outro me chamava e como que foi receber a ligação? ah, eu não acreditava foi nossa impactante e a gente sempre acha que é quem indica na escola ah, mentira alguém que está passando a troca de olheiro é é é é verdade ai foi 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 os processos é muito empolgante é muito legal é eu acho que ele já vim nesse uns 10 anos é é legal com certeza porque a energia lá era vibrante né e me diz uma coisa você acha que o seu objetivo que era ter uma experiência se divertir e tal você atingiu foi foi realizador pra você foi foi não meu objetivo é entrar depois pegar o vegetal e ir indo as etapas quando eu canto ai você vai ganhar todo mundo meus parentes e ver o quanto eu cozinho né o quanto eu sempre pesquisei eu mesma e fazendo experiência nossa você vai ganhar você vai ganhar não gente não é assim tem gente muito boa pelo menos eu respeitava meus comporrentes todos mas lógico a gente quer ganhar né é é aquele negócio gente era uma competição óbvio que era um jogo né cada um tinha sua estratégia você tinha sua tinha amiga tinha gente que usava da emoção tinha gente que usava da razão tinha gente que era mais certo cada um tinha um jeito né e a gente tinha isso que a gente pesava né estratégia eu aprendi com meu caro com o Léo eu não entendia nada de estratégia não tinha cair nada é eu só queria cozinhar aham pra aprender moer com vocês porque cada dia ao dia né é então a gente vive uma prova ai vai conhecendo o jurado do paladar né vai sabendo na cozinha você tem que ser com o tempo tudo então é a gente vai montando uma estratégia ao longo do jogo né eu acho que ninguém entra ai minha estratégia é essa você acabou não vai adaptando exatamente e vou te falar uma coisa eu me senti honrada que você me escolheu é que feliz foi 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 que feliz me pegou de sofrer eu falei vou tentar o que você pensou na hora você ficou tipo nossa um susto um choque mas não não tem um crime que nada não tem que pegar mas você chegou a pensar que o público pensa assim nossa ela fez isso pra sacar minha na milha não foi pra sacar minha na milha foi pra eu ter uma plantagem pro meu time porque a princípio você tava como tinha tido um problema de relacionamento de relacionamento não não de relacionamento mas um problema de equipe equipe mesmo e ai na hora ali acho que era a segunda terceira prova em equipe e eu tinha que escolher uma equipe acho que era a terceira e ai eu falei assim gente quem eu vou escolher de capitão vou escolher alguém que já eu acho que vai ser uma vantagem pra mim não pra sacanear e ai foi você e acabou que realmente foi uma grande vantagem exatamente eu tô com lógico você jogou muito bem nos comentários você vai dar acho que vai dar pro seu depoimento ai você achou não não jogou ai ela foi uma feliz estratégia mas ela ganhou entendeu eu não consegui liderar não consegui fazer tudo o que eu queria mas eu não fiquei chateada não lógico 2 perder de deslavada não perder é sempre ruim a gente sempre perde ai você perde de deslavada você fica triste você perde por 1.2 você também fica triste não tem jeito todo mundo quer ganhar e a gente se dedica faz um bom trabalho e perde não pode ficar chateada mas tem que ter tudo certo é legal a gente falar isso para as pessoas que as pessoas acham que a gente não se relacionava bem que a gente tinha problema eu gostei que eu tinha estratégia que você tinha foi mal mas a gente não teve problema na minha não você sempre me respeitou dentro ou fora os camarim nos bastidores se você descer algum comentário ensina também seria e fala me sinto lisojada você torcer eu sair de lá você tá lá em cima você que eu sair porque eu sou boa não era ruim como que você encarava isso da gente as vezes falando ai tomara que a Miriam saia ai que bom mesmo não 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 eu to falando direito mas é porque você fala que eu to incomodada to me incomodava outros tipos de comentários outros pais os racers me incomodou um pouco depois também passei a naturalizar isso também acabou eu lembro que pra mim que marcou muito a minha relação com você foi um dia que começou a passar na tv ai passou a prova acho que não sei se foi da lasanha ou a primeira e você chegou e falou assim nossa eu venho na tv achei uma chata eu não quero ser aquela velha chata você não é essa velha, chato, tem nada a ver, mas é porque é TV, né, e é claro que é bom pra gente perceber o que a gente quer melhorar, eu mesmo, às vezes eu penso, nossa, olha como eu estava com muito calor de emoção e falei, que poderia não ter falado, que poderia não ter feito isso, então a gente está vazia, né, tem que ter também um espetáculo, né, a gente está vivendo, mas vou te falar, então, depois que eu fiquei mais quietinha com a medida, o pessoal me cobrava, né, tá faltando a minha pra brigar, tá faltando a minha, mas aí também não tinha mais perigo, e isso é uma coisa, né, Miriam, assim, eu fui percebendo, e até me ama na TV, todo mundo foi ficando muito cansado, né, muito cansado, a gente estava chegando no limite, ficando botado, e eu penso assim, pra você deve ter sido ainda mais difícil, porque a questão da idade é alguma coisa que influencia, de certa forma, né, e assim, primeiro que os assuntos, às vezes, já vem ser um saco, você é uma pessoa que é muito mais madura, já teve muitas experiências na vida, já teve muitas coisas, então, às vezes, como se sentia, assim, com a galera na relação, às vezes, te cansava também, a gente, assim? Não, ali, tem que algumas pessoas me cansavam muito, somente quem tem voz irritante, às vezes. Ai, às vezes, eu sou meio fralha, então, às vezes, ela ficou só cheia de bicho. Não, não, você não, você não tem esse tom de voz bacana, né, eu me surpreendi, porque eu sou uma pessoa que me incomoda, se eu, se eu estiver numa sala, alguém mexer no pé, eu faço assim, se alguém não estiver de boca aberta, fazer bolinha de chiclete, eu sempre fico muito neurótica com essas coisas. E você acha que lucro é pra você? Nossa, ali dentro, eu fiquei, eu me surpreendi, eu juro, não tomava com a onda, é, eu, nem, os olhos, tudo faz de tudo, né, máscara, bolinha, dança, vai no chão, sobe, pega teu lugar, é uma coisa, assim, E é uma confusão, né? Eu não sei, é ser neutra, não me incomodou nenhum, né, não, 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 não se vi por isso que você levava numa boa. Eu me surpreendi com isso. E depois também, ao me ver, né, na TV, os aspectos que ressaltaram em mim, né, das minhas chatices, mas olha lá, preciso mudar, né, não é só o comportamento aqui, como com a amiga também, né, nem tudo acontece na hora que você quer, né, exigir das pessoas aquilo, aquilo que ela não pode dar. Então são, não deles assim, mas são lições que eu tomei para a minha vida que rever seus conceitos, seus erros, sua arrogância, a sua prepotência, porque se é mais velha você sabe tudo. Além da diferença da questão da astronomia, você passou por essa fase de reflexão mesmo? Sim, todo dia. Porque as pessoas têm maneiras de dizer que assim, ah, ninguém muda. Muda. Muda? Se quiser, muda. Muda? Transforma. Nós conseguimos transformar, a partir do momento que você toma consciência dos seus erros, você vai trabalhar, não diz, você vai largar completamente, você vai ter um risco. Vai equilibrar, vai ficar mais equilibrado. Vai tentar, às vezes é muito impulsiva, e não é porque ela foi 50 anos impulsiva que ela não pode, né, pra ir, né, vou avaliar um pouco, né. Eu achei assim, meu relacionamento foi fora do consultório, no trânsito, tem uma coisa como ter radicalmente. Eu brigava muito no trânsito, eu brigava, xingava no trânsito, brigava. E se melhorou isso, tá? Eu não faço mais nada, até porque eu falo, meu Deus, olha que legal, né. Todo mundo reconhece, gente. Não é só uma coisa de gastronomia, né, muda na nossa vida algumas coisas que elas não, né. Eu não consigo mais xingar no trânsito, não xingam mais ninguém. Então foi uma experiência, mudou também. Tive mais paciência, esse é o aspecto que eu aprendi muito no programa, né. A gente aprende. É, isso aí eu te perguntei, você falou, ai, mudei muito a questão da paciência. Como se lidava lá pelo nervosismo, com a atenção e tal, porque era... É, chegou uma hora que atingiu o tratamento físico, né, que eu aprendi com a gente, e muitos dali, às vezes, pensavam que eu tava simulando isso, né. E não era, né, eu sei, simular, nossa, chorar, eu sumi-se de amar, porque eu sou chorosa, assim, não é, porque você é nobre, sabe. Quando eu falo com Deus, eu choro, eu me sensibilizo com situações que eu realmente chorei, e não posso lembrar da minha casa, da minha praia, daquelas pessoas que saem do seu país, que eu tenho realmente... E aí eu erro uma coisa no meu pensamento a Deus, e faço uma oração, e eu falo, eu me sensibilizo com essas coisas mais mundiais. E, de repente, eu tava chorando com um olho que não jogou, então foi um rumo, né, e vai... Mas é, eu faço isso, né, porque o nosso emocional fica a flor da pele. E eu mesmo faço isso. Olha, eu não posso lembrar disso, porque eu fico... Emocionada, né. Fico emocionada. Mas é, é, eu também sinto isso, é porque eu focava muito e procurava não passar em nada ali durante, sabe, mas essa questão das coisas que a gente tem fora, e até das relações nossas pessoais, em casa, tudo isso vem em tome ali no programa, né. Então, às vezes é difícil controlar, né, uma questão da emoção, uma coisa que a gente lembra, que marcou, porque eu nunca mais julgo pessoas que participam de reality show, sabe, porque eu era um que julgava. Eu também não. Como é que, como é que, como que se ama em uma semana, como que diz, ah, tem palhaçada, e hoje em dia isso é uma coisa que eu nunca mais vou falar, porque foi uma experiência que eu passei que me provou isso. E eu acho que realmente a emoção, quando você fala um momento de estresse, de tensão, de pressão, fica tão aflorada que tudo fica, tipo, né. E fica a frase, né, Ébby, o que não te mata te fortalece. Te fortalece, exatamente. Então, eu quero que você, todo, toda experiência, traz um bem consigo. Qualquer experiência, positiva, negativa, você... E eu sou de pegar a parte melhor. Eu também. Fica mais forte, de mudar e crescer. Como que você lidava, por exemplo, com uma crítica? Você, eu não via você, tipo, mal receber uma crítica. Você não sabe porque é bom, tô aqui, amanhã vou conversar de novo e tal. E eu também sempre fui muito assim. Era assim mesmo. Na vida você também é assim.